Fala galera que acompanha o Planeta Caminhão, nós estamos aqui diretamente do posto Santa Rosa em Itajaí, Santa Catarina, acompanhando a final da gincana do Caminhoneiro 2017. Cara, vai ser um dia bem emocionante, porque afinal de contas o grande vencedor vai levar para casa um Iveco Tector zero quilômetro, todo equipado, tanque cheio, e vai ser no esquema mata-mata, ou seja, habilidade pura. Então, meu, acompanha com a gente todos os detalhes dessa grande final, que vai ser bem emocionante. Vamos lá! Vamos entregar uma medalha aos 20 de participação. Pois é, Sérgio, a gente está aqui na grande final da gincana do Caminhoneiro, que, resumindo em um dia o que aconteceu durante muito tempo, foram quatro meses que a gente está andando pelas estradas do Brasil, ao encontro dos nossos amigos caminhoneiros, e levando para eles um pouquinho de ação social, palestra da Polícia Rodoviária Federal, apoio da Secretaria de Saúde, levando vacinação, tirando pressão aos nossos amigos, e levando, obviamente, os nossos grupos, os grupos da Iveco, né? Seja o S-Pesado Highway, o S-Pesado Tector, e agora o lançamento Tector Automatizado Autoshift, e através de uma competição muito desejada por eles, que é a gincana do caminhoneiro, né? Nesses 20 anos de Iveco no Brasil, a gente conseguiu, através da gincana do caminhoneiro, que 3 mil caminhoneiros, até a data de ontem, pudessem se fazer a prova, né? De competição, onde mede a habilidade e o braço dele no nosso caminhão, e aí desses 3 mil caminhoneiros que passaram durante esses quatro meses em seis cidades diferentes, a gente tem aqui, está aqui hoje, em Itajaí, com 20 finalistas, cada um de um pedacinho do Brasil, e cada um representando um ano da marca no Brasil, com 20 finalistas aqui em Itajaí. O mais gostoso que a gente pôde apurar junto a esse trabalho nas estradas, foram ver as histórias e receber várias informações que a gente pode estar melhorando nosso produto, aquilo que a gente acertou, que eles estão confiantes. É um retorno, um feedback ali, pessoal, direto, com o caminhoneiro, que é essa turma que merece todo o nosso respeito, que literalmente carrega o Brasil pelas costas. Hoje é um momento de muita emoção, muito nervosismo para todo mundo aqui, né? Porque chegam esses 20 competidores, o primeiro momento, a gente teve um café da manhã aqui no posto, onde é lido o regulamento, é um negócio muito sério, é uma competição registrada nos órgãos competentes para que tenha validade, não tenha dúvida nenhuma. Afinal de contas, está valendo um InvecoTector zero quilômetro, que é um, né? Ele pode, muito caminhoneiro aqui, pode deixar de ser empregado para virar patrão, né? Que é o desejo de cada um deles. E a gente espera que o vencedor leve esse InvecoTector, que ele possa levar mais alegria, mais tranquilidade para a vida desse caminhoneiro, que vai sair daqui hoje vencedor. Eles fizeram uma prova, então, primeiro uma prova escrita sobre conhecimentos gerais, conhecimentos sobre os nossos produtos. E o resultado é guardado sobre os sete chaves disso, porque vale também como critério para a pontuação do resultado deles das outras provas. Nós estamos com 20 competidores aqui. Desses 20, é sorteado a sequência e eles entram, então, para o nosso campo de prova, que é exatamente onde é o dia a dia dele, né? Uma parada de gasolina, um parada de um posto de gasolina de óleo diesel aqui, hoje, em Itajaí, na BR-101. Ele faz a primeira prova de baliza, onde ele tem que... não pode esbarrar em nenhum cone. Se esbarrar, é penalizado, é somado alguns segundos na prova dele. E o melhor resultado que ele tem nessa prova de estacionamento de baliza é somado também com o tempo dele na prova de slalom, que é o zig-zag entre cones. Então, se ele fizer, por exemplo, em 10 segundos a prova de garagem, mais 10 segundos a prova de slalom, ele tem 20 segundos. E se ele não teve nenhuma penalização na prova escrita, esse é o tempo dele. Os 20 competidores fazem, por igualdade, essa competição. Então, depois a gente ranqueia e aí a gente, 4 vão se despedir da competição daqui, já são campeões, mas largam a competição por aqui e outros 16 seguem à frente. E depois desses 16, aí, começa o que a gente chama do mata-mata, né? Então, a gente vai ter as oitavas de finais, onde o décimo sexto monta uma chave com o primeiro, o décimo quinto com o segundo e assim por diante. E aí, depois das oitavas de final, aí vão restar oito. Entramos para as quartas de finais, como a competição de futebol que todo mundo conhece. Restam mais quatro competidores, depois desses quatro, aí, chega na semifinal e depois, então, a final, onde colocam, né, frente a frente, dois competidores. E aí E aí E aí E aí E aí Agora vai mostrar o vencedor dessa etapa da semifinal. Daqui partimos para a final com certeza. Apenal faria! Obrigado, meu Deus! Semifinal. Vamos nessa. Nexi, piveta! Piveta, piveta! Nexi, Nexi! Piveta, piveta! Piveta, piveta! Piveta, piveta! Vou fazer uma bagunça aí, a final está muito tensa. Vou dar uma agitada aí para a galera se contrair. Piveta, piveta, piveta! Jó, piveta! Não, vocês estão atravessando. Piveta, piveta! Piveta, piveta! Piveta, piveta! Piveta, piveta! Piveta, piveta! Ele está na final, aqui no Poço Santa Rosa, Itajaí, Santa Catarina. Sim, grande passo, vai, vai. Terceiro, Terceiro na pista. Tem salo pra você. Vamos lá, é superar. A ordem do dia é superar. É uma grande curva, tranquilo. Vai, que ele agarrou, agarrou. Vai, vai, continua. Vai, vai, continua. Vai, vai, continua. É agora, é só estacionar, tranquilo. Vai, joga o pé esquerdo e vai de frente, vai. Vai, 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 vai. O Padrini vai levantar a mão do campeão e vai se consagrar hoje, aqui, vai levar o EFETO TECAM 0.1 da casa. Então vamos lá, o Padrini. Eu quero uma missão muito importante, o Deus se proteja. E a planilidade já passou os resultados. Boa sorte. O Padrini vai fazer um momento importante. Parabéns. Parabéns, parabéns. Que momento importante. A emoção é muito grande A emoção de ser campeão não dá para imaginar, não tem palavras para falar, é muito emocionante Eu estou muito feliz por ter adquirido esse prêmio e essa conquista, mas não foi só por minha causa, foi uma equipe de pessoas que estavam torcendo por mim, os internautas, eu sei que tinha muita gente torcendo por mim e isso conta um ponto positivo, tem muitas pessoas positivas que me apoiaram e por isso que eu acabei também ficando campeão. Olha, o meu menino falava assim, pai, está escrito que o caminhão é teu, antes de eu chegar aqui ontem, ele falava, pai, está escrito que vai ganhar o caminhão, ele sofreu mais do que o meu menino. Então, na verdade, eu tinha dentro de mim, eu tinha algo que dizia, você vai ser o campeão, hoje é teu dia, ele realmente tem que agradecer a Deus. Tchau! 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 Tchau!